Oi pessoal, tudo bem? Bom gente, hoje eu vou mostrar pra vocês o carrinho das crianças. É um carrinho duplo e eu vou falar pra vocês as vantagens e as desvantagens da gente ter um carrinho desse se você tem filhinhos, gêmeos geralmente tem, mas se você tem filhos de diferentes idades, vou falar pra vocês se compensa ou não, o que eu acho a respeito desses carrinhos. Bom pessoal, o carrinho das crianças é esse aqui. Eu escolhi mais ele porque ele comporta tanto pra Camille, que é maior, quanto pra Chloe, tá? Duas coisas que eu acho muito importante vocês verem no carrinho. Se isso daqui você vai conseguir virar, pras crianças ficarem de frente pra você ou de costas, ou se você consegue virar as cadeirinhas. Aqui nesse caso, eu aperto aqui, ó, esses botões, e aí isso aqui levanta, a cadeirinha sai e eu posso virar ela tanto pra um lado, quanto pro outro. Isso pra mim é muito importante, porque às vezes o sol tá bem nelas e aí eu tenho que virar ela de costas pro sol, pra elas não ficarem, né, costas, assim, pro sol não bater tanto nelas. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Esse carrinho, gente, ele é todo adaptado. Eu acho que ele é dessa marca aqui mesmo, ó. Eu, na verdade, não olhei se era marca conhecida, nada disso. Eu achei só que ele ia servir pras meninas e eu resolvi comprar ele por conta dessas coisas que eu tô mostrando pra vocês. Tipo, essa questão da cadeirinha, que é muito importante. Uma outra coisa também que é legal é você olhar as rodas do carrinho, tá? Se for aquelas rodas muito pequenininhas, eu não acho legal, não. Porque, por exemplo, essa daqui é umas rodas grandes, ó. Tem umas que são até maiores, só que elas são grandes, elas não são aquelas rodas pequenininhas. E elas passam numa boa em cima de uma calçada, se tem alguma lombada, alguma coisa, elas passam numa boa, não tem nenhum problema. Então, eu achei que isso foi uma super vantagem a gente escolher também uma roda que tenha esse conforto. Principalmente se ela for grande, você vai conseguir andar em cima da grama sem nenhum problema. Você vai conseguir subir em calçada sem nenhum problema. Eu achei que isso é muito importante também. Uma outra coisa que eu gosto, gente, é quando o carrinho tem esse tipo de espaço aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei minha câmera aqui, que eu tava fotografando a Chloe. Eu posso colocar a bolsa delas, eu coloco muitas vezes essas garrafinhas, ó. Eu trago o suco, assim, pra elas e eu coloco aqui embaixo, fralda. Então, eu acho legal que tem um compartimento também. Você, geralmente, quando sai com duas crianças, você quer levar alguma coisa, né? E esse carrinho, ele tem uma vantagem a mais. Aqui vocês estão vendo que ele tem essa cadeirinha, né? Só que ele também tem um adaptador, eu deixei ele na minha casa. Mas é um ferrinho, não tem nada demais, que você coloca aqui e você pode pôr o bebê conforto do seu carro. Tipo, de outra marca. Ele encaixa perfeitamente um bebê conforto. Então, eu posso tirar essa cadeirinha e colocar um bebê conforto, caso seja um neném muito novinho. Olha, gente, agora eu vou andar aqui com o carrinho um pouquinho, pra vocês verem. Passei com a rodinha aqui, ó, em cima da grama. Volto com ele pra calçada. E ele volta numa boa. Ó, aquela rodinha lá também. Então, gente, eu acho que o carrinho duplo, pra quem é mãe de duas crianças, mesmo que sejam de idades diferentes, é muito importante. Muito. Aqui nos Estados Unidos, eu não sou de andar muito, tipo, a gente não tem muito pedestre aqui, sabe? Geralmente, as pessoas compram esses carrinhos mais pra quando elas vão em um evento, em um show, em um parque, assim, e vão levar as crianças, e aí levam um carrinho duplo, ou num shopping mesmo. Mas é difícil, sabe? Você ver na rua, assim, e tal. E aí, gente, uma coisa que eu acho bem legal vocês olharem no carrinho é se ele é assim, ó, um na frente do outro, um lugar na frente do outro. Meu marido fala que parece um ônibus, mas é meio melhor do que aquele que é um ao lado do outro, porque aquele lá ocupa um espaço muito grande, assim. Se você for tentar, às vezes, entrar em uma porta, algum lugar, assim, não passa, né? Então, esse daqui, eu acho que ele é muito melhor pra você conseguir se locomover, pra você entrar nos lugares, se você vai num shopping, se você... Qualquer lugar, num lugar mais fechado, assim, ele não vai incomodar tanto quanto um carrinho daquele largo. Bom, pessoal, então é isso. Olha quem acordou, a Camille acordou, e a Chloe dormiu. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil pra vocês. Eu, particularmente, gosto muito de ter um carrinho duplo, e recomendo com toda certeza. Eu acho que facilita muito a nossa vida, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui no canal, e também compartilhar com seus amigos, dar o like aqui no vídeo, e se inscrever se você ainda não foi inscrito aqui, tá bom? Um beijo enorme pra vocês, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho